Depois que passa os cinquenta o homem fica treteiro Muitas coisas ele inventa pra livrar do desespero O trem que era uma pimenta já não tá mais tão ligeiro Perde a fé na ferramenta e apela pro raio seu Mas nem sempre um curador, larai, é muito bom o conselheiro Para melhoras e fio vai dizendo o curandeiro Vergates é muito bom e não lhe custa dinheiro Arranja um amor lá fora, bem longe do seu terreiro Quanto mais longe, melhor pra evitar os fuxiqueiros Formiga viva não corta, larai, apera no formigueiro Dá até pra viver bem se o caboclo for trecheiro Uma visitinha em casa, outra no amor passageiro É somente um infastinho, me disse um véio mineiro Feijão com arroz todo dia, desanima o companheiro E enjoou do marmitão, larai, tem que mudar os temperos Tristeza dos cinquentão é notar que o janeiro A cada ano que passa fica bem mais traiçoeiro Aparece as macacoas, ele já fica cabreiro Espingarda que era boa, hoje lenca o tempo inteiro Vez em quando sai um tiro, larai, mas não é dos mais certeiros Vez em quando sai um tiro, larai, mas não é dos mais certeiros